Amigos e amigas, irmãos e irmãs do blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio Olha, aqui na avenida Gentilio Vargas estamos vendo um espaço aqui que está sendo feito, que está sendo aberto para estacionamento de motos temos aqui, já foi feito um espaço aqui no canteiro central da avenida Gentilio Vargas aqui próximo da Caixa Econômica Federal nós estamos vendo, está sendo aberto, o canteiro está sendo aberto está sendo retirado, melhor dizendo, não vai existir mais um canteiro para fazer o estacionamento de motocicletas ampliar, então, o estacionamento para veículos, no caso, motocicletas aqui vemos aqui, um canteiro também retira esse canteiro, coloca-se bloquetes esses bloquetes, a gente vê que é bloquete usado então, já foi reaproveitado de algum outro lugar, né conforme pode se ver, foi reaproveitado, né dá para perceber, né, foi reaproveitado e é importante que você reaproveite, né então, aqui vai servir para o estacionamento de motocicletas a próxima Caixa Econômica Federal, que estamos filmando tem algumas obras que estão sendo realizadas ainda não tem nada concluído olha aqui, essa parte aqui foi já escavada e vemos que aqui será colocada a areia e depois os blocos, os bloquetes então, é um trabalho que está sendo realizado aqui na Avenida Getúlio Vargas, começando ali próximo da Caixa Econômica Federal aí nós vamos passar um pouquinho pelo Extramont vamos próximo ao Sinemã, do Sinigama vamos ali para ver que tem trabalhadores executando o serviço é, vamos lá vamos dar uma gatinha, obra os operários quebram os meios fios, né, quebram os meios fios e aqui vai ser aterrado, colocar areia, né e depois os bloquetes para estacionamento de motocicletas tudo bem? bom trabalho para vocês, né é para colocar no meu facebook e no blog, tá bom? é elogiando, não estou falando mal não o pessoal ficou olhando assim, estranho tá bom? eu estou elogiando vai ser uma boa coisa colocar as motos estacionadas aqui, não é isso? bom trabalho para vocês é, os operários estão ali, né, fazendo um serviço bruto aqui que é o serviço de arrebentar esses meios fios de concreto ali, né então, trabalho bruto, né, trabalho braçal e eu cheguei aqui filmando, eles me olharam assim com a, o senho, o cerrado, né, o senho, a expressão cerrada, fechada aí eu falei para eles, gente, estou aqui para elogiar no caso, eu acho que vai ficar bom, né pelo menos, a priori, eu acho que vai ficar bom é, informação para você que acessa o facebook.com.br paulo maciel da rádio e o blog repórter paulo maciel.blogspot.com hoje é dia 2 de junho de 2017 2 de junho, né é um dia em que nós temos notícias mais positivas PIB do Brasil cresceu 1% no primeiro trimestre do ano desemprego deixou de aumentar, reduziu-se um pouquinho a balança comercial atingiu um nível muito alto, muito bom, né balança comercial, as exportações brasileiras então, tudo isso é motivo para a gente ter confiança no Brasil apesar dos pesares obrigado a todos é informação para você no blog repórter paulo maciel.blogspot.com facebook.com barra paulo maciel da rádio, ok a paz do Senhor a paz de Cristo para você Jesus que proteja, meu irmão, minha irmã abençoa abençoa